Você com certeza já quis alguma vez na vida ter um superpoder e ser um herói de alguma cidade, mesmo que seja a sua cidadezinha no interior. Infelizmente, nós não nascemos com superpoderes e essa realidade acaba ficando bem longe do que esperamos. Apesar disso, ainda existem algumas pessoas que possuem sim habilidades incríveis e podemos até dizer que elas possuem superpoderes. Nesse vídeo, vamos te mostrar 10 habilidades incríveis que os monges têm na vida real, mas ressaltamos que eles foram treinados a vida inteira para conseguir cumprir com essas tarefas. Antes de começar, deixe seu like e se inscreva no canal e agora confira 10 superpoderes que os monges têm na vida real. Força Sobre-Humana Você, assim como eu, deve ser o tipo de pessoa que ficaria feliz apenas conseguindo fazer algumas boas flexões antes de desmoronar no chão. Absolutamente sem força, né? Contudo, podemos dizer tranquilamente que esses monges não fazem flexões normais, afinal, eles são muito mais fortes do que isso. Atualmente, alguns monges chegam a fazer algumas flexões utilizando apenas dois dedos das mãos, o que prova, obviamente, que eles são muito fortes. Contudo, o mestre Xiliang é ainda mais forte que isso, pois ele consegue manter todo o seu corpo com apenas um dedo. Imagine só, se com apenas um único dedo ele consegue segurar o peso de todo o seu corpo, o que esses homens seriam capazes de fazer com a força do corpo inteiro, hein? Eu espero nunca cruzar com um deles para descobrir, viu? Destemidos e Corajosos Você com certeza deve saber que os super-heróis devem ser fortes, mas, acima de tudo, devem ser corajosos. Afinal, os Vingadores não conseguiram encarar o Thanos apenas com os músculos. É preciso se sentir pronto no fundo do ser. Para se tornarem destemidos e corajosos, os monges acabam enfrentando situações que humanos comuns não conseguiriam, como escalar montanhas super-altas ou enfrentar as temperaturas mais extremas. Ainda assim, existe um monge em especial que acaba ultrapassando até mesmo esses limites. Esse monge tailandês se sentou em uma panela de óleo fervente que estava localizada em cima de uma fogueira em chamas, e enquanto algumas pessoas acham que ele estava apenas passando a perna nos espectadores, outros acreditaram que o monge é realmente poderoso assim. Gravidade? O que é isso? Você com certeza já deve ter visto mais de uma vez em filmes as pessoas utilizando as paredes ou o teto para conseguir correr de criminosos, e contudo, nos filmes isso não passa de efeitos especiais, enquanto na vida real os monges conseguem desafiar a força da gravidade quase sem nenhuma dificuldade. Recentemente, os monges Shaolin mostraram que eles não apenas conseguem correr nas paredes, mas eles realmente mostraram alguns golpes de luta na encosta de uma das montanhas mais íngremes que existem. Isso que eu chamo de confiar nas próprias habilidades, viu? Andando sobre a água Você já ouviu falar sobre alguém que anda sobre a água? Bom, sim, ele mesmo, Jesus. Mas agora nós temos a consciência de que os monges estão querendo se equiparar ao Filho de Deus e estão cumprindo uma das façanhas mais incríveis de andar sobre a água. Além de conseguir subir paredes e segurar o próprio corpo apenas com o dedo, o mestre Shi Liang ainda consegue andar sobre a água. Apesar de não ser exatamente no sentido literal, pois os monges utilizam tábuas compensadas, nenhum humano havia conseguido atravessar mais do que alguns metros antes de afundar, enquanto o mestre conseguiu atravessar um rio de 125 metros de um lado ao outro apenas com o seu equilíbrio. Resistência Uma das coisas mais importantes para que você consiga ter o máximo de força possível no seu corpo é ser super resistente. Mas essa é uma característica que você só conseguirá mediante muito treinamento, ou no caso dos monges, um processo longo de meditação e conhecimento interior. Esse longo treinamento permite que os monges façam coisas que nós, os meros mortais, não conseguiríamos aguentar por pouco mais de 5 minutos, como por exemplo ficar pendurado pelos pés ou pelo pescoço, sentar durante horas na encosta de uma montanha sem se mexer. Isso mostra que boa parte das nossas crenças limitantes estão diretamente ligadas à nossa mentalidade, sendo que a maioria delas nem é verdade. Ligue-se à sua mente e faça coisas impossíveis, assim como os monges. Quem precisa de armas? Se os outros tópicos não te convenceram que esses monges possuem superpoderes, esse com certeza vai fazer você se jogar de joelhos na frente deles. Esses homens simplesmente não precisam de uma arma, pois eles são capazes de atirar agulhas. Pois é, eu sei que parece uma verdadeira bobagem. Mas na realidade, com um grande treinamento, eles conseguem atirar uma agulha com os seus braços e fazer com que ela atravesse um painel grosso de vidro sem rachá-lo, deixando apenas um pequeno orifício. Por ser uma situação completamente inesperada, ela foi estudada por pesquisadores que descobriram que o vidro só poderia ser atingido por uma agulha sem rachar se estivesse em uma velocidade aproximada de 150 km por hora. É completamente surreal isso. Testiculos de aço. Se você é um grande fã de filmes, com certeza já deve ter assistido Deadpool, mais especificamente a cena em que ele dá um soco bem no meio das pernas de um vilão e o cara simplesmente não se mexe nem um centímetro. Apesar de parecer bem surreal, alguns monges realmente conseguem fazer o mesmo. Esse é um dos passos do treinamento dos monges, conseguir suportar todos os tipos possíveis de dor e tortura sem demonstrar nenhum tipo de reação. Eles ficam durante horas levando chutes e socos na sua região íntima e precisam agir como se estivessem cheirando flores, plenos e sem demonstração de dor. Regulação de temperatura. Em invernos muito rigorosos, você provavelmente liga uma estufa ou acende a lareira da sua casa para conseguir se aquecer. E quando está muito calor, um ar-condicionado sempre é capaz de resolver o problema. Mas imagine conseguir fazer isso sem precisar de nenhum equipamento, apenas com o controle da mente. E isso já é possível para os monges, que conseguem controlar a sua temperatura corporal apenas querendo que isso aconteça. E para que você não duvide do que estamos te falando, a Universidade de Harvard realizou um estudo que comprova essa teoria. É incrível, né? A parte da regulação corporal é extremamente útil quando eles estão realizando treinamentos que envolvem condições extremas, como ventos, neve e calor escaldante. Comida? Para quê? Enquanto alguns monges conseguem alterar a sua temperatura corporal, outros conseguem controlar o seu metabolismo, tornando ele tão, mas tão lento que a alimentação se torna praticamente desnecessária. Segundo estudos, os monges conseguem reduzir o seu metabolismo em até 60%. E quando comparamos, o nosso corpo normalmente reduz apenas 15% no metabolismo quando dormimos. Isso explica o porquê eles passam noite congelantes nas montanhas com quase nada de alimentos e com o suprimento de oxigênio também reduzido. Até o momento, sabemos que o ser humano é capaz de sobreviver até 60 dias sem qualquer tipo de alimentação. Contudo, não estamos falando que os monges simplesmente deixam de se alimentar. Eles apenas reduzem drasticamente as quantidades que são ingeridas e alinham a queda do seu metabolismo a isso, proporcionando energia por mais tempo. Invencíveis Não sei se você já conseguiu assistir algum vídeo de monges lutando, mas caso você não tenha feito isso, não se preocupe que iremos te mostrar. Dizemos que eles são praticamente invencíveis por serem capazes de levar golpes que pessoas completamente sem treinamento não conseguiriam suportar de forma alguma, como por exemplo um bastão na sua garganta. Todos os anos de treinamento para suportar situações extremas combinadas ao controle que eles possuem do corpo e também da mente tornam esses homens não apenas incríveis, mas com certeza super-heróis. Os vingadores que se cuidem, pois estão próximos de perder o posto. Esperamos que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre a vida incrível e cheia de super-poderes que os monges vivem. Enquanto isso, nós mortais podemos apenas sonhar com certas situações. Mas e aí, curiosos, curtiram o vídeo de hoje? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal e compartilhe pra geral. Ative o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo que rola aqui na Acredita Nisso. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa, hein? Está aparecendo na sua tela dois vídeos que recomendamos você assistir. Eu estou esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima! Tchau!